Gente para tudo, eu tenho uma novidade incrível pra vocês. A Romanel comemora 30 anos e vai sortear 30 carros. Mas essa promoção só vale pra quem é consultora Romanel, ok? E você ainda não é? Então comece já a remender essas lindas joias folheadas. Além de ter uma ótima renda extra, você ainda pode ganhar um carro. É, a Romanel arrasou. Seja uma consultora Romanel e participe dessa promoção.